Olá galera, a Rafa aqui fazendo um videozinho diferente, vamos tentar fazer de novo, né? Porque tá difícil, a gente não consegue gravar mais vídeo, então o que eu tô fazendo? Tô fazendo um unboxing, olha só aqui ó, que a gente acabou de comprar, que faz alguns dias já na verdade, mas aproveitando a Black Friday que tá chegando aí, que aqui no Canadá vai ser dia 24 de novembro, tô trazendo aqui o unboxing da JBL Clip 4, certo? Clip 4 aqui ó, Clip 4. Eu dei uma olhada, já no preço do Brasil, né, obviamente, o preço oficial no site da JBL tá saindo hoje, hoje, assim, não sei se vai ter promoção ou não, por volta de uns 400 reais. Aqui no Canadá, eu comprei na Staples, é uma loja muito parecida com a Calunga, que a gente tem no Brasil, muito igualzinha, mesmo departamentos, assim, é uma cópia. Eu paguei com os impostos 68,81, que convertendo com o dólar aí uns 3,80, mais ou menos, vai dar uns 250, 260 reais, mais ou menos. Então, quer dizer, economizei aí uns 120 reais, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Assim, eu ia comprar uma menorzinha, mas o cara me deu 10% de desconto, ou 10 dólares, agora eu não lembro. E aí, conclusão, saiu muito barato, saiu, tipo, por 60 dólares, e aí com os impostos, que são 13% aqui no estado de Ontario, saiu por 68. Então, assim, que basicamente é 13%, de 60 vai dar 8% e qualquer porcaria, que é exatamente até os 68,80 que deu. Mas, vamos embora, vamos abrir ela. Eu já dei uma testadinha, né? Eu achei ela espetacular, pra ser bem sincero. Assim, pô, olha, as expectativas foram supridas. E aí, ó, ela é bem simples, né, mano? A caixinha básica aqui, ó, né, bem bonita. Vou deixá-la aqui do ladinho, pra gente ir aqui. Acho que eu vou deixar esse outro lado aqui, né, mano, que é mais legal. Vamos deixar ele aqui, mais ou menos, é, pra manter a propaganda. Ele vem aqui nessa caixinha. A parte de trás, obviamente, vem o manual, que deve estar aqui dentro. E aí, ela vem aqui. Basicamente, é só aqui, descolou. E aí, puxa ela pra fora. E aí, a gente tem aqui, só plástico. Mentira, não é só plástico. Tem aqui uma entradinha aqui atrás, ó, na parte de baixo. Que aí vem o bonito cabo. Só um cabinho. Cabinho personalizado da JBL, né, que é... Tem aqui, ó, o símbolozinho, tá vendo? Dá pra ver. Não sei se dá pra ver. Talvez dá pra ver. Não sei. Acho que dá, acho que dá. Bom, é isso. É um cabo tipo C. Maravilhoso. Dá pra carregar o meu celular. E aí, aqui temos, né, a nossa linda, maravilhosa, que o clipe é isso aqui, né, mano? A gente tem essa parte aqui que a gente pode meio que facilmente prender ela em qualquer lugar. E ela, assim, basicamente é... Apertou o botãozinho de power, cadê o power? É aqui, ó. Temos o botão de power e o botão de bluetooth. Então, apertou aqui, pau. Ela faz um barulhinho maneiro, fica ligado. Basicamente, seria só dar play. Deveria tocar alguma coisa. Não tem nada aqui conectado. Então, assim, nada demais. E aí, aperta o power. Ela... Ela desconecta. E aí, aqui dentro, né, mano? Tem só aqui, ó. Temos uns... Hum... Temos uns livrinhos, olha só que bonito. Olha que bonito. Temos um manual aqui, né, mostrando. Olha aí, ó. Anatel, hein, mano? Poxa vida, hein? Será que é BR, mano? Pode ser que sim, né? Porque... Agência Nacional de Telecomunicação. Provavelmente, essa JBL aqui, ela é BR, né, mano? Eu não sei nem se a JBL é uma empresa brasileira, to be honest. Mas... É... É isso. Temos todo um manual aqui, ó. Que aí mostra como a gente conecta no bluetooth. Como a gente carrega ela na tomada. Como que a gente pode carregar ela na mochilinha. Né? Porque ela é um clipe, né, mano? É muito suave. Aí, se você aperta duas vezes o avançar, ele volta pra música. Se você aperta uma vez só, ele muda de música. Por aí vai, né? É basiquinho. E aqui um negócio de registro de produto. Que também, assim, né, de demais. Mas, muito interessante de saber que isso vem junto, né, mano? Porque, vamos falhar que é importante. E aí, no demais, acho que é isso, né, mano? É bem bonita. Eu vou te falar. O som que sai dessa caixa aqui é espetacular. Vale muito a pena. Assim, como eu falei, economizei nos menores. Economizei aí pelo menos uns 120 atualmente. Se ela entrar em alguma promoção, anyway, acho que vai economizar algum preço aí. Então, assim, valendo muito a pena. Ela tá num preço bem, bem bacana. Ela tem essa borrachinha aqui, né, pra gente colocar na superfície assim, se quiser. A gente pode pendurar ela aqui. A gente pode fazer o que quiser com ela. Ela é muito versátil, né? Então, assim, maravilhoso, né, mano? Vou até deixar meio que já fora da caixinha, porque, whatever, né, mano? Eu posso carregar ele com o cabo do celular, como eu falei. Então, assim, não vou nem precisar muito do cabo momentaneamente também. Vou deixar ele guardadinho. A gente pega a caixinha. A gente põe aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue fechar rápido assim. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Olha aí que beleza, ó. Mais ou menos, né? Mas ficou... Podia tá pior, né? Podia, podia. Acho que o Manuel tava emperrado. Então é isso, galerinha. Depois, assim, talvez trazer alguma review dela. Assim, tecnicamente não há necessidade de review. Porque é um produto... Assim, qualidade, a gente já sabe. O JBL é maravilhoso. Eu já usei fone, já usei caixinha de som. Meu irmão tem caixinha de som. Um monte de gente que eu conheço tem caixinha de som. É maravilhoso. Não tem erro. Então, assim, vale muito a pena. Talvez a gente faça um review. Talvez não. Isso aqui já pode ser um review. Porque como eu estou falando, ela... Não só o preço tá bacaninha aqui no Canadá. Como ela é uma caixinha de som muito, muito maravilhosa. No teste que eu fiz aqui, a gente... A Bel entrou... A gente mora num basement, né? Então, assim, a hora que ela tava entrando no basement, ela falou que dava pra escutar a música lá de fora. Então, assim, infelizmente, os vizinhos não reclamaram, né? Ou felizmente, no caso. E, felizmente, também o nenê deles não tinha nascido ainda. Agora já nasceu. Então, eu não posso ficar ligando isso no volume que eu quero. Então, assim, faz parte da vida, né? Mas, tamo aqui. Unboxing realizado. Muito bom. Pretendo trazer mais algumas coisas. Black Friday tá chegando aí. Vou gastar um dinheiro... Vamos gastar um dinheiro legal. Então, assim, aguardem. Teremos mais unboxings vindo por aí. Pelo menos até o dia 24. Ou talvez um pouco mais, um pouco menos. Porque, né? Vai depender do que que eu vou comprar. Tem algumas coisas que eu já comprei. Depois eu vou trazer um unboxing. Então, acho que vale a pena. E é isso. Tem um tênis aqui. Eu comprei. Porra, assim... Tudo bem que eu... Onde eu estou trabalhando o desconto é ridículo. Muito barato. E aí, comparando com o preço Brasil. Com o preço que eu paguei aqui. Assim, não dá nem pra... É uma piada. Mas, mesmo assim, ele já é muito mais barato aqui. Só fazendo a conversão, só. Sempre que eu tô lá na loja lá. Eu já viro e falo. Mano, vale muito a pena. Compra porque faz a conversão aí agora. Você vai ver que vai economizar muito dinheiro. Então, muito simples. Muito barato. Então, aguardem mais. Fechou? Qualquer coisa, é isso, galera. Apoiem o canal aí. Vamos ver se a gente consegue voltar a fazer alguns vídeos. Principalmente fazer vídeo de... Vivendo a vida aqui, né? Porque tá difícil, né? A gente estuda. A gente trabalha. A gente faz muita coisa. O reloginho não para de apitar. Depois eu ainda preciso fazer uma review do reloginho aqui. Que é... Poxa, lá. Reloginho maneiro. Monitora a porra toda, né? Exercício, sono, caminhada. Monitora batimento cardíaco. Monitora se eu tô respirando bem ou não. Oxidação do corpo. O que faz? A porra toda. Bagulhinho bom. Bagulhinho bom. Valeu muito a pena. Tô muito feliz com o reloginho aqui. Então, aguardem mais. Teremos mais vídeos. Fechou? É isso, então, galera. Deixa o like. Comente. Compartilhe. De praxe, né, mano? Compartilhe aí o vídeo pra mais pessoas estarem assistindo, obviamente. E a gente voltar a ter um engajamento legalzinho no canal. Que era o que a gente tinha antigamente. E meio que o engajamento deu uma morrida nos últimos anos, talvez. Fechou? Então, vejo vocês por aí. Um abraço. Valeu. Falou!